Salve, salve! Aí rapaziada, música nova, menor ADS Renanzinho V.A. E Gim Funk Insano Desse jeito aqui ó Caralho, dessa vez não tem perdão Magoou meu coração Perdeu o cara que te amava Na vida a gente busca solução Mas tu quis foi confusão E eu rasei da tua casa Foi mal, mas dessa vez não vai ter volta Desde que tô indo embora Terminei a relação Me joguei no mundo e na gaiola Me afoguei na sofrência e chodeiro Mandela E hoje eu sou surrita na quebrada Meu robôzão me leva pra vários lugares E o Zé Pava não entende nada Muito obrigado meu senhor por me guiar Manda avisar Hoje eu sou turista na quebrada Meu robôzão me leva pra vários lugares O Zé Pava não entende nada Muito obrigado meu senhor por me guiar Caralho, dessa vez não tem perdão Ei, ei, pega a fita, pega a fita Ei, 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 ei Oh